Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando dos perigos da internet Recentemente um caso de pedofilia envolvendo o nome de uma atriz ídolo de meninas chamou a atenção no país O caso foi investigado pela polícia federal e o criminoso foi preso Mas fica a preocupação com as crianças e o uso da internet O depoimento da tia de uma criança de 10 anos chamou a atenção na internet Ela conta que estranhou quando a sobrinha pediu um short curto Curiosa, foi procurar saber do que se tratava Ao abrir o computador a tia encontrou essa conversa da sobrinha Em um perfil falso da internet de uma jovem atriz que é ídolo de crianças e adolescentes Qual foi a surpresa ao ler o conteúdo e descobrir que se tratava de pedofilia Um pedófilo criou um perfil falso E nesse perfil falso ele se passava por uma atriz da novela Carrossel E nessas conversas ele dizia Não, você quer participar da novela Nós precisamos fazer alguns pequenos testes Você pode mandar fotos nuas Isso faz parte do teste para ver se você se enquadra no perfil Então por isso que eu digo Uma criança de 10, 9, 8 anos Facilmente é manipulada por esse tipo de conversa Que às vezes o adolescente já tem um pouco mais de ressalva Então é um mecanismo de muito fácil acesso É citar um clique de uma criança De algumas frases de seduzi-la O criminoso por trás do falso perfil foi preso E o crime chama a atenção Uma vez que a pedofilia na internet está cada vez mais recorrente E faz vítimas no mundo inteiro Então vai configurar a pedofilia tanto o aliciamento Quando um adulto ele busca o uso da internet para aliciar uma criança Uma criança menor de 12 anos visando praticar atos sexuais Ou que ela se exiba de maneira pornográfica Até o compartilhamento de arquivos Que envolvam cenas de sexo explícito entre crianças e também adolescentes Então para o estatuto vai configurar a pedofilia também essa troca Ainda que seja maior do que 12 anos Mas de imagens que envolvam cenas de abuso desse tipo de criança ou de adolescente Pela internet isso agrava mais? É, porque a internet é um campo muito fértil para o anonimato Então a pessoa tenta se camuflar E através dela se aproximar das crianças que estão ali Nas redes sociais, interagindo Então é um mecanismo que facilita esse acesso por parte dos criminosos A internet é um mundo vasto Portanto cabe aos responsáveis o papel de proteção e prevenção das crianças Dar limites, manter o controle e sobretudo dialogar Fazem a diferença nesse processo Não é recomendável, por exemplo, que crianças pela lei Que seriam as menores de 12 anos Tenham redes sociais Eu acho que os pais deveriam evitar isso Porque é difícil ter um controle A criança ali fantasia muito Abaixo de 12 anos às vezes fica difícil passar essa compreensão E vira uma presa fácil Porque eles vão tentar das mais diversas formas Se aproximar, puxar a conversa E iludir essas crianças Então eu recomendaria que abaixo de 12 anos Não tivesse E que o adolescente, entre 12 e 18 Tivesse um monitoramento permanente dos pais Tentava observar, orientar Que não converse com estranhos Porque muitas vezes os criminosos vão se passar Por terceiras pessoas Para tentar esse acesso E pedir fotos, pedir imagens E simular flertes, romances Quando na verdade é um adulto De 2014 até hoje Cerca de seis operações envolvendo pedofilia na internet Foram feitas pela Polícia Federal E aproximadamente 15 pessoas foram presas A denúncia é essencial para a resolução dos crimes A atribuição da Polícia Federal Ela só é quando há transnacionalidade do delito O que seria isso? Quando as redes de troca de pornografia infantil Ultrapassam a esfera do país Quando se criam grupos em que já tem estrangeiros Recentemente tivemos um caso aqui em Belém Mais especificamente em Castanhal Na região aqui Que prendemos um cidadão que Ele aliciava crianças Produzia imagens E enviava para uma pessoa na Argentina Então aí atrai a Polícia Federal Agora quando há um aliciamento ali Pelo Facebook Pelo WhatsApp Uma conversa ou uma troca É atribuição da Polícia Civil E tem que ser procurada a Delegacia De proteção à criança na data E para nos ajudar a entender o risco De crianças usarem as redes sociais Mesmo com orientação dos pais Mayra Leal conversa com o consultor educacional Ricardo Chagas Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Larissa Como a gente acabou de ver na matéria exibida A criança ou adolescente na internet Está exposto e sujeito a muitos riscos E eu trago hoje, eu converso hoje com o Ricardo Chagas Que é consultor educacional E que vai nos explicar e orientar O que os pais devem fazer nessa situação Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias Enviando sugestões de tema Dúvidas e questões através do nosso WhatsApp Ricardo, uma dúvida A criança, ela está mais sujeita a riscos No mundo virtual ou no mundo real? Olha, é até difícil te dar uma resposta De uma maneira muito objetiva Porque o mundo real hoje está se misturando com a virtualidade Então o mundo real da criança já passou a ser o virtual Ela já passa 70% do tempo dela conectada a alguma plataforma E a grande diferença para a gente poder Conectar essa questão do perigo Da relevância de tudo isso É porque no mundo real A criança quando vai para algum local de risco Sempre tem alguém que denuncie Então a pessoa vai lá, entra em contato Liga para a polícia Entrou numa área de prostituição, de tráfico de drogas E na internet isso é mais complicado A criança geralmente está sozinha Navegando não só na região da casa dela Ela está pelo mundo inteiro Fazendo coisas às vezes de adultos Na sua grande maioria E acaba tendo uma dificuldade muito grande De se autoproteger Não é papel da criança se proteger Claro, e como os pais podem ter esse controle Do que a criança faz na internet? Esse monitoramento de forma sadia Que envolve um relacionamento franco Eu gosto muito dessa expressão controle Eu sou pai de três filhos Eu sou muito duro nesse quesito Eu penso que a criança não tem que ter privacidade A criança não tem que ter o espaço dela Pré-determinado Que não seja supervisionado Então os pais têm que ter acesso A absolutamente tudo aquilo que as crianças fazem A liberdade ela é conquistada E os pais, na sua grande maioria Tem muita dificuldade A lidar com a resistência dos filhos Então o conselho para os senhores pais Eu sei que o conselho é uma palavra muito Difícil de ser compreendida Mas necessário de ser aplicada e implantada É que eles tenham força Se mantenham firmes Porque os filhos vão resistir Eles vão dizer que é necessário Eles vão dizer que é excepcional para a vida deles E quem tem que saber a dosagem E o local onde as crianças têm que estar São os pais Tanto no mundo real Ou principalmente no mundo virtual E existe uma idade para a criança Se inserir nas redes sociais? Olha, a idade Cada plataforma já tem sua idade padrão Os conselhos internacionais Atuam com 13 anos de idade Porque estão baseadas nas leis Norte-americanas, inglesas e tudo mais Lá a menoridade penal varia nessa faixa etária 13, 14, 16 anos No Brasil deveria ser 18 anos Mas nós encontramos muita resistência Inclusive da parte dos pais Que querem ainda diminuir a idade de 13 para 8 anos de idade Porque querem que os filhos tenham relacionamento online E o grande perigo Como no caso abordado na reportagem É que a garota tinha 10 anos de idade E estava numa rede social inadequada para menores de 13 Então para que ela entrasse ali Ela teve que mentir sua idade O que é muito comum Muito comum E por ser criança Elas colocam idades aleatórias Então ela tem 13 anos na vida real Ou 10 anos na vida real E numa rede social tem 19, 20, 25 E aí ela começa a lidar com adultos dessa faixa etária E a rede social nunca será responsabilizada Por qualquer delito dessa natureza Certo E mesmo os 13 anos Ainda é uma idade muito nova Aqui no que se refere a Brasil Como você falou Nossas leis Elas são para pessoas a partir de 18 anos Então assim Quando a criança já está No caso já é um adolescente de 14 anos É importante que os pais tenham a senha? É primeiro importante que os pais julguem Se de fato é necessário o filho estar na rede social Esse é o primeiro aspecto Porque vem a moda Vem a necessidade Vem aquilo que de fato é viável Para a vida da criança e do adolescente Então esse é o primeiro aspecto Saber se de fato isso é relevante para a vida dele No segundo momento Se vai criar esse canal A senha tem que ser de acesso a todos da casa Certo? Não existe novamente a questão da privacidade Não há nada que a criança tenha que fazer Que o pai e a mãe não saibam O que ela está fazendo Essa história de Ah, tira o computador do quarto Coloca na sala Isso é meio anacrônico Porque hoje o celular é um computador O smartphone é um computador E se a casa tiver Wi-Fi Ele está conectado em todos os locais Então evite Sempre que ir ao banheiro Que for ao banheiro, melhor dizendo Não deixe ter acesso a nenhum tipo de tecnologia Se fechar no quarto sozinho Está em ambientes isolados dentro da casa A tecnologia só tem uma finalidade Nos tornar mais eficientes E para que isso aconteça Nós temos que ter uma vida social bem atuante Então isso tem que começar dentro de casa O isolamento através de fone de ouvido Através de conversas com pessoas Através de redes sociais Ou comunicadores instantâneos E o não convívio familiar Com certeza desabilita Seu filho ao estar nas redes sociais E os pais aí mundo afora Certo, Ricardo Mas a gente sabe que mesmo Às vezes os pais proibindo Aquela criança faz escondido Cria um perfil Ou acessa sites que não deveria Será que o mais importante Ou o necessário seria Proibir ou permitir e vigiar O que seria o certo a fazer? Legal Isso é uma pergunta de um milhão de dólares Vou tentar chegar a um consenso Para os senhores pais Eu não sou um demonizador Das novas tecnologias Não moro numa caverna Tenho videogames Tenho quatro videogames Tenho celulares em casa Tenho tablets Só que meus filhos não têm acesso A não ser pela minha plataforma Você compreende? Porque quem comprou foi eu Você precisa definir isso na sua casa Então meu filho não tem celular Ele tem o meu celular Que ele pode ter acesso Para ver um vídeo De algo que ele está precisando Tudo mais Até porque o registro fica para mim Mas é importante que a criança E o adolescente saibam usar as novas ferramentas Mas isso precisa ser ensinado por um adulto Porque eu estou falando isso Milhares ou milhões de crianças Hoje espalhadas pelo mundo Estão conectadas às novas tecnologias Apenas de forma cosmética Independente da classe social Todos baixam os mesmos aplicativos Os mesmos jogos E quando pedido algo de cune profissional Nenhum deles sabe executar Então essa dica é para que você olhe O hoje Para cuidar do amanhã Seu filho vai entrar no mercado de trabalho Mais cedo ou mais tarde E não estará apto A ser um excelente profissional Por conta do mau uso das novas tecnologias Youtuber não é profissão Profissão é jornalista Engenheiro Médico Advogado Educador Pai Mãe Mas youtuber não é profissão Fazer vídeos para a internet De forma totalmente despretensiosa Não vai levar seu filho A algum lugar Mas ele pode sim Aprender a utilizar a ferramenta De gravar vídeos E compartilhar apenas com quem é necessário Certo E a gente sabe também Que para ajudar nesse controle Alguns dispositivos móveis E alguns navegadores Como o próprio Google Que é o navegador mais utilizado Tem a opção do controle dos pais Do filtro Qual a importância desse tipo de ferramenta Nessa situação? É Eu vou Assim Por uma linha mais Tentar ser o menos Embativo Porque Eu considero os filtros Importantes Eu desabilitei todos Porque o acesso É apenas aquilo Que de fato Os meus filhos Têm necessidade De ter contato Então é programado Um tempo O que você vai fazer? Você vai ver determinados vídeos Então você tem uma hora Para ver esses vídeos Ele vai terminar o horário E vai voltar para as atividades No mundo real O filtro Ele tem uma finalidade importante Mas se o pai e a mãe Não tiverem Um empoderamento No uso da tecnologia O filtro não adianta muita coisa Todo filtro É como um equipamento tecnológico Que precisa do usuário E se esse usuário Não tiver a expertise necessária Para tirar do filtro Que ele tem de melhor Obviamente Ele será inócuo Em toda essa ação E a gente abordou Sobre A postura do filho Mas tem também Alguns erros Que os próprios pais cometem Muitos pais Expõem demais Os seus filhos Nas redes sociais Eu acho que É preciso ser discutido também Tu como um consultor Educacional Psicólogo Qual tu achas Que é o tipo de conteúdo Que pode E não pode ser postado? É A gente Eu sempre falo Com os pais Que aquilo que acontece Dentro de casa É de responsabilidade deles Então O empoderamento familiar Eu acredito 100% As escolhas melhores Quem vai tomar Para o seu filho São vocês Porém Eu por ser pai também Sei que é bonita A foto da criança Às vezes sem roupa Principalmente as mães Gostam muito de tirar a foto E colocar nos álbuns fotográficos Imprimir E hoje isso ganhou Uma outra conotação Passar para redes sociais E aí a gente vai fazer Um exercício agora Imagine que ao postar A foto do seu filho Com o mínimo de roupa possível Essa foto Vai cair na mão De um predador Certo Que vai se manipular Ok E vai utilizar Essa foto Para o bel prazer Um prazer criminoso E esse prazer criminoso Está sendo Todo o tempo Incrementado Pelo senhor E pela senhora Então Internet Não é local De demonstração De quem é sua família É um local De trabalho É um local De opções E oportunidades Certo Se nós não aprendermos A usar dessa forma Continuaremos Desprotegendo Nossas famílias Na simples foto Que se bate Dentro de casa Ou tira a foto Dentro de casa Ou faz o selfie Ou como queira chamar Tenha sempre cuidado Para não passar Muita informação Do seu lar Aquele álbum De família Que está lá do lado Porta retrato Um objeto de valor Na foto A foto que depois É feito o check-in Na internet Que vai dizer Especificamente Onde você mora Então São cuidados básicos Que às vezes Você sofre um assalto Ou aquela famosa ligação Que vai tentar Te furtar E te deixar em pânico E não sabe De onde conseguiram Ter o telefone Os dados da tua família Ter o filho de uniforme Na foto Isso é muito importante Não estar O uniforme da escola Vai dizer onde ele estuda Provavelmente a série Em que ele vai estar estudando Então são cuidados Que Quem tem Com certeza Utilizará muito bem As novas tecnologias Eu sei que a vontade De mostrar O seu Precioso É muito grande Mas aquilo que é precioso Também precisa ser guardado Por um período Até que tenha idade Suficiente Para ser mostrado Tá certo Ricardo Muito obrigada Por conversar Conosco Obrigada mesmo Então realmente Todo o cuidado É necessário E o diálogo E o diálogo É sempre o melhor caminho Perfeito Estou à disposição Sempre precisar Estamos juntos Nessa batalha Tá certo Ricardo Muito obrigada Lembrando que vocês podem Participar do Nazaré Notícias Enviando sugestões De temas Dúvidas E questões Larissa Eu volto com você No estúdio Obrigada Mayra Obrigada Ricardo E ontem Nós falamos Aqui no Nazaré Notícias Sobre a presença Dos militares Do exército No combate Ao mosquito Aedes aegypti Em Belém Pois bem No município De Xinguara No sul do Pará Foram registrados Somente Nas três primeiras Semanas deste ano 174 casos De febre Chikungunya O município Está em estado De alerta Alguns bairros Apresentam índices De infestação Predial De 17% Estando muito Acima do percentual Máximo De 1% Recomendado Pelo Ministério Da Saúde Foram confirmados Dois óbitos Outros três casos Estão sob investigação E diante Da situação Um mutirão Vai alertar Preventivamente A população Sobre a eliminação Dos depósitos E focos Do Aedes aegypti As ações Incluem a utilização Do carro fumacê E a limpeza Dos bairros E ainda Sobre o Aedes aegypti O levantamento rápido Divulgado pelo Ministério da Saúde Em novembro De 2016 Mostrou que o Pará Tem 13 municípios Em situação De risco Para o surto De dengue Zika E chikungunya E 26 Em situação de alerta Entre eles A capital paraense A reportagem Que vamos ver agora Vai esclarecer Sobre as diferenças Entre essas doenças Dengue Zika E chikungunya Três palavras Que em 2016 Estiveram na boca E no imaginário Do povo Três doenças Que apesar de transmitidas Pelo mesmo mosquito Tem diferenças Entre si Dengue A característica principal É que ela é uma doença Febril Febre alta Acompanhada principalmente De dor muscular Dor muscular intensa E dor nos olhos também Os outros sintomas Podem aparecer Mas são menos evidentes No caso da zika Vírus É uma doença Que ela geralmente Aparece A característica Principal dela É que ela aparece Com manchas na pele Um exantema E que esse exantema Aparece logo no início Dos sintomas Que pode A pessoa pode apresentar Também febre Que diferente da dengue É uma febre muito leve E muitas vezes Nem aparece Então na zika O que é Principal sintoma São as manchinhas Na pele E chikungunya Que também é uma doença Transmitida pelo mesmo mosquito O mesmo vetor Também apresenta Uma febre alta E o que a diferencia Da dengue É a dor articular A pessoa sente dores Que são fortes Em todas as articulações Todas as articulações Podem ser comprometidas No Pará Há 13 municípios Em situação de risco Para as doenças E 26 Em situação de alerta Entre eles A capital paraense Estado de alerta Significa Tem três indicadores O satisfatório O estado de alerta E Algumas situações De risco Belém está em situação De alerta Isso quer dizer Que a gente não está Numa situação Tão alarmante A gente não tem Um índice De infestação De mosquito Tão alarmante Que possa Trazer grandes riscos Mas A gente também Não está Numa situação Satisfatória Então isso quer dizer Que a gente ainda precisa Se empenhar muito Que a população Precisa colaborar Que a gente precisa Trabalhar junto Para eliminar Todos os focos De mosquito E evitar Que as pessoas Adoeçam Por uma dessas Três doenças Para cada doença Diagnósticos E tratamentos E tratamentos diferentes Não existe tratamento Específico Não há uma medicação Que a gente possa Tomar Para combater Dengue Zika Ou chikungunya São doenças Que precisam De avaliação E acompanhamento E o tratamento Ele é voltado Para os sintomas Então é tratar Febre Tratar dor Acompanhar Principalmente Nos casos de dengue Que alguns casos Podem evoluir Com alguns sinais De gravidade Então é importante Que a pessoa Receba a orientação E que o médico Esteja acompanhando Para evitar que essa pessoa Possa agravar Então a orientação É sempre Procurar assistência médica Procurar evitar Tomar medicamento Por conta própria Porque a gente A princípio Não sabe exatamente Qual é a doença Que está apresentando Em 2016 Belém registrou Até agora 2.114 casos De zika 144 de chikungunya E 561 de dengue Um número Muito inferior Ao de 2015 Quando a cidade Registrou 1.376 notificações De dengue A prevenção Influencia Na diminuição De casos A gente conseguiu Reduzir bastante O número de casos Em relação ao ano passado Esse ano A gente não teve Casos graves Nem óbitos Associados a dengue Isso é muito bom Mas a gente tem Ainda Tem o vírus da zika E tem o chikungunya Que está circulando Agora dentro do município Então a gente não pode Relaxar Nas medidas de controle A gente precisa Realmente intensificar As ações E não só A Secretaria de Saúde Mas toda a população De modo geral Porque isso é uma ação Que envolve todo mundo E agora uma boa notícia Para quem faz pagamentos Por boletos bancários A partir do mês de março O boleto vencido Poderá ser pago Em qualquer banco O novo sistema De cobrança De boletos bancários Promete facilitar A vida dos consumidores E dificultar A ação dos fraudadores A mudança Foi divulgada Pela Federação Brasileira Dos Bancos Que em parceria Com a rede bancária Está desenvolvendo Um novo sistema De compensação Para os boletos bancários Que irá proporcionar Mais segurança E comodidade Aos consumidores O benefício Mais visível Para o consumidor Será a possibilidade De pagamento Em qualquer banco Mesmo após A data de vencimento Com o novo sistema Os juros E a multa Serão calculados Automaticamente O que permitirá Que os clientes Possam pagar Os boletos Pelos aplicativos Nas lotéricas Ou em qualquer banco Além disso Todos os boletos Enviados para os clientes Serão registrados No sistema bancário Com a informação Do nome E do número Do CPF Ou do CNPJ Do pagador A mudança Será de maneira gradual Começando por boletos Com valores mais altos Até o fim do ano O sistema valerá Para os boletos De qualquer valor As mudanças Na forma de cobrança Dos boletos bancários Entram em vigor A partir do mês de março Belém amaneceu Com os resquícios Da forte chuva de ontem Vários pontos da cidade Ficaram alagados Por consequência O trânsito na cidade Ficou prejudicado Trechos nos bairros Da cremação São Brás E Marco Ficaram debaixo d'água De acordo com a prefeitura De Belém Obras de infraestrutura São realizadas Para acabar Com esses alagamentos A prefeitura afirma ainda Que limpezas Nos canais Estão sendo feitas Para melhorar O escoamento Da água Da chuva Em Altamira Uma enxurrada Foi registrada Nas ruas do bairro Jardim França E Multirão Já em Tucuruí No sudeste do estado A chuva durou Mais de 15 horas Na periferia da cidade No bairro de Santa Isabel Os moradores Precisaram usar Passarelas improvisadas Por cima da água Para poder sair de casa E para que a gente Entenda Os prejuízos Causados Pelos alagamentos E os direitos Que a gente tem Diante disso Aqui no estúdio Com a gente Está o advogado Paulo Barradas Para que a gente Possa conversar Sobre esse tema Doutor Paulo A gente sabe Que os alagamentos Como a gente mencionou São constantes Nesse período De chuvas Nesse caso A Constituição Federal Ela determina Que as pessoas Têm algum direito Específico Nesses casos Sem dúvida Tanto O particular Quanto o poder público São responsáveis Por suas ações E por suas omissões Todas as ações Do poder público Ou omissões Que impactarem Em prejuízo Para o cidadão Evidentemente Há que ter A recomposição Desse dano Seja ele material Moral A imagem E etc E Nesse caso Dos alagamentos Principalmente Quando a gente trata Aqui da nossa região Nós vivemos Dentro da água Em abundância Na nossa região Há muita água Isso impacta em tudo A nossa comida É muito cheia da água Enfim Toda a nossa vida Ela oscila Em torno da água Ela circula Em torno da água Mas aí O bom senso Tem que Nortear E governar As relações Há Uns espaços Que a maré Naturalmente Ao encher Ela vai Cobrir de água Ok Nesses espaços aí Não há nenhuma Irresponsabilidade Do poder público Ou nenhuma ação Do poder público Que tenha causado Prejuízo ao cidadão Isso foi força da natureza Ok Agora Dentro das cidades Já fora Da margem Dos rios Onde a falta De drenagem Ou a falta De serviços Ou a falta De estrutura Impossibilita o escoamento Da água Das chuvas E produz alagamento Que tem sido muito comum Pelo menos aqui Na área Da capital Aí Eu identifico A participação Do poder público Por ação Ou por omissão Então Questão dos canais Os canais Deveriam estar Limpos E drenados Antes de começar O período de chuva Porque começar Esse serviço Agora No período de chuva É evidentemente Que não vai ser eficaz Esse serviço Vai terminar Quando? Quando acabar O período de chuva Já não adianta Mais absolutamente nada Responsabilidade Do poder público Paralelamente De forma periférica Também há responsabilidade Do poder público Em relação à saúde Da população E essas enchentes Trazem toda sorte De doenças Enfim De flagelos Há responsabilidade Pela educação As aulas são suspensas Por causa Das enchentes As pessoas As crianças Não conseguem chegar Na sua sala de aula Porque estão ilhadas Em suas casas Às vezes As suas casas Estão debaixo d'água Então isso tudo Aí Em determinados momentos Nessas condições Que eu acabei de falar Por vezes Há a responsabilidade Do poder público Em havendo a responsabilidade Do poder público Por ação ou por omissão O poder público É obrigado a imenizar O cidadão Porque não é lícito Ao poder público Causar prejuízo a ninguém Então vamos deixar De maneira bem clara Para a população entender Doutor Paulo Quem mora É perto de um canal Transbordou esse canal Encheu a casa Queimou por exemplo Uma geladeira Nesse caso Ele pode recorrer A quem? Ele deve recorrer Ao juízo Para buscar Do poder público Que deveria ter drenado Aquele canal E não drenou Aquele canal E causou O prejuízo Os prejuízos Não são só De ordem material A televisão Que a gente perde Os móveis Que a gente perde Nas lojas O material O estoque É muito doído É muito doído Mas a dignidade Que a gente perde Quando a nossa casa Enche de água E a gente não consegue dormir E tem que ficar a noite Escoando lama De dentro de casa Isto também dói Isto também tem o preço Isto também pode Deve ser apurado Em juízo Aí nesse caso Doutor Paulo A prefeitura recorre Pode afirmar Que mandou Limpar o canal Só que a população Continua jogando lixo Ali dentro Como é que fica Justamente Aí a gente passa Para um outro assunto Que é a coleta De resíduos sólidos A coleta de resíduos sólidos É a responsabilidade Da prefeitura Do poder público Municipal Em cada Evidentemente Em cada cidade Cabe a prefeitura Fazer um sistema Eficaz Muito mais do que Eficiente Muito mais do que O sistema funcionar Conforme se propôs Ele tem que ser eficaz Ele tem que produzir resultados Então a prefeitura Tem que educar as pessoas Para jogar o lixo Para jogar o entulho Em um determinado local Em uma determinada hora E a própria prefeitura Deve punir Aqueles que o fazem Fora desse local E fora dessa hora Então Tentar jogar a responsabilidade Para a população Por uma coleta De resíduos sólidos Ineficiente É no mínimo Uma tolice Que não tem nenhum Amparo jurídico Agora para a gente finalizar Doutor Paulo No caso Principalmente Dos motoristas Que é muito comum Entrarem com carro Nessas áreas alagadas Em ruas alagadas E esse carro danificou Ficou parado ali No meio do alagamento De quem fica o prejuízo Pois é Nesses casos É relativo Uma situação É eu ver que a rua Está alagada E ainda assim Arriscar com o meu veículo Quando eu entro Com o meu veículo Numa rua alagada Eu estou assumindo o risco De danificar o meu veículo Outra situação É o meu veículo Está estacionado Na frente da minha casa Tem um enchente Nunca alagou A frente da minha casa Ou antigamente Alagava e a prefeitura Fez um serviço E drenou E não vai mais alagar E de repente Alagou e botou Meu carro debaixo d'água Aí eu não assumi O risco De absolutamente nada E aí Este incidente Foi por responsabilidade A ação Ou omissão Do órgão público Volta a responsabilidade Do órgão público Salvo se eu assumir o risco Eu sei que alaga Na frente da minha casa E eu deixo meu carro lá Mesmo na hora da chuva Então há que ter O bom senso E a ponderação De saber Quando a vítima Arriscou E se expôs Ao resultado Desagradável Ou quando a vítima Não arriscou Eu sou um cidadão Que paga meus impostos E que deixou meu veículo Na frente da minha casa Que em regra Não alaga Ou não deveria alagar E aí Hoje alagou Ah, porque o canal Não foi drenado Ah, porque jogaram lixo Onde não deve Sim, o lixo Não foi recolhido A pessoa que jogou Não foi punida Então há uma flagrante Ausência do poder público E isso aí Custa dinheiro E isso aí Deve ser recomposto Do prejuízo Daí a de vindo Deve ser recomposto Pelo próprio poder público Com certeza Doutor Paulo Esse é um tema Que gera muitas dúvidas Por isso a gente aproveita Para deixar o nosso WhatsApp Para que as pessoas Possam enviar para a gente O doutor Paulo Está conosco aqui Todas as quartas-feiras Você pode enviar dúvidas Para o nosso WhatsApp A gente agradece a presença do doutor Paulo O número é 988023444 E já que a gente está falando Desse período de chuvas E dos alagamentos A gente vai aproveitar Para acompanhar agora A previsão do tempo Para alguns municípios Da Amazônia Amanhã Em Belém A previsão é de tempo nublado Com possibilidade de chuva A temperatura mínima prevista É de 23 graus Com máxima de 32 graus Já no estado do Amapá Em Macapá A previsão é de tempo nublado Pode chover durante o período da tarde A temperatura mínima prevista É de 24 graus Com máxima de 33 Já em Barra do Corda No Maranhão A previsão é de tempo nublado Chuvisco pode cair ao longo do dia A temperatura mínima prevista É de 24 graus Com máxima de 29 Fonte Instituto Nacional de Meteorologia E ainda sobre o clima Também foi forte a chuva no interior do Acre Nesta terça-feira O Corpo de Bombeiros estima Que os índices ploviométricos Em Cruzeiro do Sul Tenham chegado a 230 milímetros 77% da média Para o período de janeiro Já o Rio Juruá Voltou a ultrapassar a cota de transbordo De 13 metros E marcou 13,06 metros Conforme a medição das 18 horas Com a chuva foi registrado A queda de ao menos 3 muros na cidade Para o Corpo de Bombeiros O fato é comum neste período Porque as pessoas constroem áreas de risco E geralmente sem autorização E eu lembro que vocês podem ajudar Na produção do Nazaré Notícias Basta enviar sugestões de entrevistas Temas para as nossas reportagens Através do nosso WhatsApp O número é 9 8802 3444 Não esqueça de enviar o seu nome E o local de onde envia E você acompanha ainda nesta edição Procon fez mais de 35 mil atendimentos No Pará em 2016 Televisão é o meio preferido dos brasileiros Para se informar E voltamos com o Nazaré Notícias Falando novamente de direitos do consumidor Em 2016 o Procon realizou Mais de 20 mil atendimentos em Belém Se forem levadas em consideração As ações nos municípios paraenses Esse número sobe para 35 mil A principal reclamação do consumidor É com relação a cobrança da energia elétrica Dona Maria já não sabe mais o que fazer Depois de tentar negociar com a concessionária De energia do estado Sem sucesso Ela procurou o Procon Porque está vindo muito caro A minha energia Entendeu? Olha, se eu gasto O tanto de eu gastar mesmo Eu pagava 90, 95 Até 100, 101 Agora está de... A última parceira que veio Veio de 487 Aí ele pedia a vistoria Depois de ter pelejado várias vezes na selva Pedia a vistoria e eles foram fazer Aí constou uma duplicidade na minha rede Sendo que era a minha casa De mais uma outra pessoa Aí eu vim para ver o que eles fazem Porque não tem condição Porque é assim Eu sou pensionista O dinheiro não dá para pagar a luz nem comer Aí fica difícil Luiz também está com problemas Na cobrança na conta de energia Sem sucesso no diálogo com a concessionária Veio buscar outros meios Enviaram uma conta para mim de 4 mil reais Sendo que a casa está desocupada Não tem ninguém na casa E continua chegando fatura de 500 200 100 variáveis Tentei várias vezes solucionar o problema com a selva E aí eu não consegui A selva não conseguiu dar nenhuma solução para mim Aí eu vim procurar os meus direitos aqui no Procon Como eu já tinha visto falar Que 80% dos casos aqui é resolvido Problema com a concessionária de energia elétrica do Pará É o campeão no número de atendimentos do Procon Com 43% da demanda Em segundo lugar está a dificuldade com a telefonia Com 21% E em terceiro lugar Os serviços financeiros com 11% Esses são os três atendimentos mais procurados Mas não são os únicos oferecidos pelo Procon Do palito de fósforo até o apartamento No ano passado foram mais de 35 mil atendimentos realizados pelo órgão 5 mil a mais que em 2015 Para o diretor do Procon as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos Quando a gente vê que a divulgação O próprio Código de Defesa do Consumidor fez 25 anos A gente também fez muita divulgação disso no Brasil inteiro Então a gente vê que as pessoas estão mais conscientes do seu direito Então acho que devido a isso a gente tem sido mais procurado E também agora com a Sede Nova A gente também espera que no ano de 2017 a gente também tenha um outro acréscimo nesse número Aqui são realizados por dia cerca de 120 atendimentos preliminares Desse total cerca de 70% tem sucesso Daí então começa todo um processo Composto por multas, audiências, acordos Até a efetiva garantia do direito do consumidor É absolutamente necessário O Código de Defesa do Consumidor do Brasil Ele é um dos melhores do mundo Considerado em todos os lugares Já participei inclusive de congressos mundiais Onde o CDC do Brasil ele é elogiado por todo o mundo Então a gente tem essa arma Esse código E a gente tem que usar Quem estava acostumado com a antiga sede do Procon Precisa saber que o órgão está de endereço novo E com equipamentos modernos Sim, a gente está com servidores novos Enfim, internet melhor A gente está com mais rapidez com certeza A gente está cá de casa nova Ainda estamos, geralmente, ainda estamos se perdendo dentro de casa Normal Mas já estamos se encontrando Então para quem viu o prédio velho ver esse Realmente vai ter uma grata surpresa E a gente está se esforçando para que já entremos no ritmo normal em pouco tempo O consumidor que estiver com problemas E já tenha tentado um acordo sem sucesso com o fornecedor Pode procurar o Procon Mas precisa atender as exigências Em todos os casos a gente recomenda que traga um protocolo Porque é sempre importante Que antes de vir ao Procon Trate primeiro com o fornecedor Caso o fornecedor se recuse Ou não haja acordo O fornecedor Pegue um protocolo E aí sim venha com a gente Portando a documentação necessária Esse número de protocolo que é gerado O seu documento pessoal Um comprovante de endereço E as contas Enfim, o que for reclamar A gente está aqui de segunda a quinta De oito às quatorze E na sexta-feira Que é o retorno Que a gente chama de retorno Que é que o consumidor vem buscar a resposta Do fornecedor Que foi reclamado O Procon Pará está localizado Na Travessa Lomas Valentinas Número 1150 No bairro da Pedreira Aqui em Belém E estudantes da rede pública E particular de ensino do Amapá Poderão fazer o cadastro E recadastro da meia passagem A partir do dia 6 de fevereiro De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros do Amapá O prazo para os procedimentos Será até o dia 28 de abril Em Santana e Macapá Os postos de atendimento Serão na sede do Sindicato Localizado na Avenida Padre Júlio No centro de Macapá No horário de 8 da manhã Às 16 horas E em um shopping Localizado na rodovia JK Na zona sul da capital De 10 da manhã Às 18 horas E ainda falando em estudantes Recentemente A Secretaria de Educação do Pará Disponibilizou uma série de cursos técnicos Para a população paraense E mais de 20 mil já se inscreveram Do dia 9 deste mês Até a manhã de ontem 20.611 candidatos Já se inscreveram Para concorrer Às 3.240 vagas ofertadas Ao todo São 131 cursos Disponíveis Em 12 municípios diferentes Entre os cursos mais procurados Estão os cursos de enfermagem Com 45,3 candidatos escritos Para uma vaga E técnico em segurança do trabalho Com média de 44,2 candidatos Por vaga Quem estiver interessado Em realizar um dos cursos E ainda não se inscreveu Acesse Seduc.pa.gov.br O processo seletivo É válido tanto para jovens Quanto para adultos Que ainda estejam estudando Os cursos serão ministrados Em 7 escolas da capital paraense E em mais 11 escolas Do interior no estado No primeiro dia de inscrições abertas O Sisu recebeu Até às 13 horas Mais de 1 milhão de inscrições Os candidatos poderão se inscrever Até esta sexta-feira Dia 27 Ao todo São 238.397 vagas Em 131 instituições públicas Entre universidades federais Estaduais Institutos federais E instituições estaduais O Sisu seleciona os estudantes Com base na nota do Enem Cabe a cada instituição Definir o cálculo Que utilizará Para a seleção Dos novos alunos E a Universidade Federal Rural Da Amazônia Oferta 1.900 vagas No processo seletivo deste ano Através do Sisu Vamos conferir Segundo a UFRA As 1.900 vagas Serão ofertadas Para o ingresso Nos 35 cursos Da instituição Em 2017 Por meio do sistema De seleção unificada O Sisu Desde 2014 A UFRA oferta 100% de suas vagas Pelo Sisu Que usa como base As notas do Enem Podem concorrer Os estudantes Que participaram Do Enem 2016 E que não obtiveram Nota zero Na redação As inscrições No Sisu São gratuitas E poderão ser realizadas Entre os dias 24 e 27 de janeiro Pelo site do MEC Cada candidato Poderá se inscrever Em até duas opções De curso A novidade do processo Seletivo 2017 Da UFRA É o curso de administração No campus Paragominas Com 50 vagas No turno noturno Os cursos Com maior número De vagas São os de agronomia No campus Belém Com oferta De 150 vagas E engenharia florestal No campus Belém Com oferta De 90 vagas E ainda sobre educação Três escolas Da rede estadual De ensino Do Amazonas Ainda estão Com 1.238 vagas Disponíveis Para este ano letivo Sendo duas De tempo integral E uma de ensino regular O aluno Ou responsável Pode reservar Uma vaga No site Matriculas.am.gov.br Ou por meio Do aplicativo Matriculas Amazonas Ou até mesmo De forma presencial A escola estadual Zumilra Bittencourt Localizada no bairro São Jorge Na zona oeste De Manaus É a que oferece A maior quantidade De vagas E uma pesquisa Revelou que a televisão É o meio preferido Dos brasileiros Para se informar A internet Fica em segundo lugar Como a forma Mais procurada De informação A pesquisa Do Ibope Feita a pedido Da Secretaria De Comunicação Do governo federal Aponta Que 63% Dos brasileiros Tem o hábito De se informar Assistindo os noticiários De televisão A internet Está em segundo lugar Como o meio preferido De 26% Dos entrevistados E é citada Como uma das principais Fontes de informação Por 49% Da população Os dados Da pesquisa brasileira De mídia Apontam ainda Queda em relação Ao interesse Dos brasileiros Em ouvir rádio E pela literatura De jornais Impressos E revistas Ao todo Mais de 15 mil Pessoas Foram ouvidas Pela pesquisa Em todo o país Membros do Comitê Intertribal Memória E ciência Indígena Principal organizador Dos jogos Dos povos indígenas Fez uma visita Ao terra do chão Ontem O objetivo do encontro Foi avaliar As condições Da vila balneária Que será a sede Dos jogos Este ano Um dos pontos Avaliados Pela comissão Foi o espaço Para alojamento Dos atletas E das etnias Que virão Para a região Oeste do Pará Para competir E prestigiar A principal competição Indígena nacional A região Sediará Pela primeira vez Os jogos Dos povos indígenas O evento O evento ocorrerá No início Do mês de março E falando Na população indígena A Universidade Do Estado do Pará Lançou o processo Seletivo Para a primeira Turma De especialização Em docência Em educação indígena Escolar São ofertadas 100 vagas Sendo 72 Reservadas Aos egressos De licenciatura Intercultural Indígena Que formou Sua primeira classe No ano passado 28 são destinadas Aos licenciados Indígenas De outros cursos Mayra Leal Tem os detalhes Larissa São ofertadas 100 vagas 72 delas São destinadas Para os egressos Do curso De licenciatura Intercultural Indígena Que formou Sua primeira turma No ano passado Na UEPA As outras vagas Estão destinadas Aos licenciados Indígenas De outros cursos As inscrições Devem ser feitas Pelo site da UEPA Até o dia 25 de janeiro Nessa primeira fase O candidato Deve enviar Uma carta de intenção Todos os seus documentos E também O currículo LATIS A previsão É que o resultado Saia no dia 31 de janeiro Mayra Leal Para o Nazaré Notícias O programa De pós-graduação Em artes Da UEPA Abriu inscrições Para a oficina De violino O público-alvo São crianças Na faixa etária De 6 A 9 anos De idade São ofertadas 24 vagas As inscrições Seguem até O dia 31 de janeiro Para inscrever A criança É necessário Levar a documentação Pessoal E uma foto 3x4 De segunda A sexta-feira Das 9 Ao meio-dia Na sede Do programa De pós-graduação Em artes Da UEPA Localizado Na avenida Magalhães Barata Entre 9 de janeiro E 3 de maio Aqui em Belém E essas foram As notícias De hoje Eu lembro Que vocês podem Contribuir Com a produção Do Nazaré Notícias Enviando sugestões De entrevistas Temas Para as nossas Reportagens Através do nosso WhatsApp O número é 9 8802 3444 E para rever Nossos vídeos Você pode acessar O portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou a nossa página No Facebook O Nazaré Notícias De hoje Fica por aqui A gente se encontra Na próxima edição Até lá Tchau